Desse título aqui não preciso fazer muitos comentários, desfilar das tropas francesas, e é que é aquela coisa, nitidamente nos correlaciona o título de um cenário estrangeiro, de fato. Segue a condição aí, a numeração de registro 336, é no catálogo Limear, gravado em 1896, Chicago. Desfile de policiais, minha pronúncia é horrível, mas é isso. Desfile de policiais, o filme tem 50 segundos de duração, sobrevivente, pode ser visualizado. E nós vemos aqui soldados desfilando, andando, marchando, como sugere o próprio título do Victor de Maio. Então esse aqui é o título que mais se aproxima do estrangeiro, fazendo um comparativo, a transliteração, não somente do inglês, mas para francês e outras linguagens. Isso aqui é o que mais se enquadra. Os títulos mais diferentes que nós temos, vai aqui uma observação, em relação às películas de 1895 até 1900, a gente tende a observar títulos em inglês e francês, e a maioria dos títulos que estão em francês são transliterados para o inglês. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? A maioria dos filmes desse período, dentro desse escopo que nós falamos agora, eles vão estar em inglês. Claro, nos catálogos você tem o registro com o título dos filmes corretos. Porque existem muitas transliterações e filmes que foram regravados para outros dispositivos, outros formatos para exibição, como eu falei em outro vídeo. Filme francês foi regravado ali, rebobinado, para rodar em um dispositivo americano. Então isso aí acontece, aí muda o título também para inglês, aquela coisa toda. Então a maioria dos títulos vão estar em inglês, ressalvas aí para os catálogos. Nos catálogos você tem todos os títulos ali com os nomes originais. Então aqui, o Victor de Maia poderia ter exibido esse filme, nós acreditamos que foi esse. Até existem um outro filme, mas esse aqui é o que mais se enquadra. E esse título sozinho por si só, se explica muito claramente, já se define. França, de Maia não teria essa condição, o Victor de Maia, de ir para o exterior lá na França, gravar, fazer essa gravação. Então é óbvio que esse título aqui não é do Victor de Maia, sem contar que o próprio título já traz a caracterização de outro país, do estrangeiro. Então é discutível isso aqui, tá? Então, a luz é esse fato? Tá? O Victor de Maia poderia ter sim exibido esse filme, tá? Praça da Concórdia em Paris. Bom, isso aqui também não precisa falar muita coisa. Aqui é o desfilar das tropas francesas em Paris. O mesmo aqui, ó, que eu tô falando aqui, ó, que a gente escreveu aqui, ó. O título por si só se explica muito claramente. No caso aqui, França. No caso aqui, Paris. Tá? O Victor de Maia não teria condições pra ficar viajando assim, pra fazer gravações. Continuando. Então aqui, Praça da Concórdia em Paris. Esse aqui é Place de la Concórdia. Isso aqui é um filme produzido por Paul Neyder, né? Em 1896. Obviamente o título diz aí o que o filme mostra. Retrata um trecho ali da Praça da Concórdia em Paris. Que é o título do Victor de Maia, né? E o título em inglês. Você lê, é o mesmo que tá aqui. Você subentende. É auto-explicativo. Não necessita de estudo pra isso. Tá? Olha só. Foi feito toda uma pesquisa, um levantamento. Mas, ó, isso aqui é nítido. Place de la... Tá aqui, ó. Qual que é?